Nasci empregado. Meu talento é meu verdadeiro emprego. Prometo fazer o que amo, meu talento, e ganhar dinheiro. Amém. E isto, repetir 27 vezes, essa história de que você está desempregado, isto é mentira. Nenhum pai faria o filho para deixá-lo aí desempregado, maltratado, miserável. Não. O Pai Celestial, na sua infinita bondade, é perfeito. Ele colocou dentro de cada um um talento. Qual é o seu talento? O que é que você ama fazer? Que você faria até de graça, de tanto que ama fazer. Este é o seu emprego. É com isto que você deve ganhar seu dinheiro. Como lazer, como prazer. Nenhum pai quer tortura para o filho. Todo pai deseja felicidade para o filho. O que é que você ama fazer? Ah, mas o que eu amo fazer não dá dinheiro. Bom, não dá porque você não quer. É porque você não quer. Porque tudo que a gente ama e faz por amor dá dinheiro, sim, senhor. Dá dinheiro, sim, senhor. Porque quem ama o que faz, não pensa primeiro no dinheiro. Pensa primeiro em servir melhor. Isto. E quando você pensa em servir melhor, as pessoas escolhem o seu talento, porque nele está o melhor. E a consequência disto é o dinheiro. Simples assim. Servir melhor. Porque você ama fazer aquilo. Então, você sempre quer fazer melhor, melhor e melhor. Isto. Então, repita 27 vezes. Nasci empregado. Meu talento é meu verdadeiro emprego. Prometo fazer o que amo, que é meu talento, e ganhar dinheiro. Amém. Amém. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigada. Obrigado.